Gente, é tão brega Eu acho, assim Passa uma vibe meio Né? Eita! E aí, falando da minha roupa? Vixe, meu Deus! E eu não quero dizer agora Here comes the fun To get up Who we are So let's Raise the pot And you come To the start Say, she's up all night To the sun Let's go now Change your focus, body To get looking Wait up all night To the sun Wait up all night To get sun Wait up all night To get fun Wait up all night To get looking 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 Não é foto de artifício não, mulher É porque o microfone O microfone não, o som fica dando chiado Aí eu só arrumo aqui, daí volta Mas eu não falo isso, gente, é mentira É fonte de artifício sim Obrigada, Luiz Slambe, obrigada Luiz Se você quiser ir, eu estou pronta I want you to say She's up all night to the sun I'm up all night to get fun She's up all night to the sun I'm up all night to get lucky I'm up all night to the sun I'm up all night to get fun I'm up all night to get fun I'm up all night to get lucky I'm up all night to get lucky Gente, sabe quando que eu ganhei isso daqui? Acho que foi em 2009 No McDonald's Em 2009, galera E eu tenho até hoje Olha só, esse aqui, esse aqui eu ganhei Lembra que eu ganhei os dois Vocês lembram do quê? Era aqueles lanchinhos que dava ursinho Foi, acho que em 2008 ou 2009 E eu tenho até hoje Olha como está o estado deles Perfeito estado, gente Eu sou muito cuidadosa Esse aqui era meu E esse era da Dória Minha irmã Esse é ainda, né? Sim O que que tem a ver? Meu Deus, o que que tem a ver? Slambe Obrigado 5 e 100 agora, diga So let's raise the power With a car to the star Sing it! She's up all night to the sun Fábio de mel, amigo Tu foi para ainda? Tu foi dormir? Meu Deus Ainda não foi Então tá gostando Tá gostando Tá gostando assim, diretamente Que tá aqui ainda Tá aqui ainda Tá gostando do Do que eu zoei Da festa Amigo, ó Parou com isso aí Venha, venha Venha ser meu amigo Ele vai Ele vai mudar de ideia, gente Ele não vai ser mais hate Ele vai ser amigo agora Let's go Put up all night to the dark Slamby, thank you Vamos ser amigos, vai Mudou, mudou o lado Eu perdoo Pronto, acabou Não fale mais isso E aí pronto A gente vira amigo